Em clima de Copa do Mundo, eu trouxe novamente os melhores rolês para te aproveitar esse final de semana maravilhoso. Quer saber? Bora, hein? Nessa quinta-feira tem uma super novidade, o Espaço Budex, para você ter uma experiência incrível assistindo hoje o primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia. Informações aparecem aí na sua tela. E no sextão tem muito sertanejo e forró com a festa Reis do Cabaré com Thiago Costa, Luan Cássio e também Miro Marques a partir das 22h no Vitrinho e Lounge. Informações aí na sua tela. Já no sábado, para quem gosta de música popular brasileira, tem o show Miltons, em homenagem a Milton Nascimento, através da cantora Alba Maria. O show começa a partir das 21h. No domingão tem Varandinha do Manga com Papinhoff e Carol Diva e mais atrações a partir das 18h. E informações aí na sua tela. E essas foram as dicas de rolês para te aproveitares esse primeiro final de semana aí em clima de Copa do Mundo. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com mais dicas para a gente aproveitar bastante. percentual.